Pessoal, nós estamos aqui na estrada da Bela Vista, onde uma tentativa de homicídio acaba de acontecer aqui, ó. Nós vamos aproximando aqui, este homem, identificado aqui como Geleia, teria sido vítima aí de uma tentativa de homicídio. Vamos aproximando aqui, ele acusa, né, o rapaz da peixaria, né, identificado aqui como Pindaré, que teria aí tentado contra os mesmos. Ele teria jogado aí uma garrafa, né, nele, e aí teria gerado aí essa confusão. Então, nesse momento, você vai acompanhando aqui ele, caído, né, uma imagem esportes, depois dessa tentativa de homicídio aqui na estrada da Bela Vista, bem aqui ao lado da empresa JP, né, onde ele tá caído aqui. Uma equipe do SAMU já aqui também foram acionadas, né, pra fazer aqui os procedimentos e encaminhar o mesmo para o hospital. Você vai acompanhando o trabalho que vai sendo feito aqui no local, dessa tentativa de homicídio que acabou acontecendo nessa noite, né. Lamentavelmente, mais uma tentativa de homicídio que acabou aqui acontecendo, né. Você vai acompanhando a estrada da Bela Vista, anteriormente era acidente, né. Agora aí essa tentativa de homicídio acabou acontecendo nessa noite aqui, é, envolvendo este senhor, né. Ele parece ser morador de rua, né, tá sempre por aqui na estrada da Bela Vista, é, estourando aquela, bebendo a sua caninha. E nessa noite teve essa confusão, acabou se envolvendo nessa confusão e acabou sofrendo aqui vários golpes, né. Vamos acompanhando aqui, né, identificado aqui como Geleia. Seria o Geleia, né, bastante conhecido aqui na estrada da Bela Vista, aqui na Vila Coelho Dias. E acabou sofrendo aqui essa tentativa de homicídio, né. Vamos ouvir o que ele diz aqui, ver se ele fala com a gente a respeito dessa situação, o que que realmente aconteceu. É, o porquê, né, dessa, é, tentativa de homicídio contra ele, né. Ele tá aqui, vamos aproximar dele aqui pra falar com ele, pra ver se ele fala com a gente a respeito dessa situação que acaba de acontecer aqui nessa noite, aqui na estrada da Bela Vista. O Pindaré, o Pindaré. O Pindaré? É, que ele trabalha na peixaria minha. Na peixaria? Por qual motivo, senhor? Ele me deu uma garrafada, eu tava meredando aqui com ele, ele chegou e comi, cortou, com a garrafa quebrou, me cortou de garrafa aí. Do nada, seu filho? Do nada, eu cortei os pulso aí, cortei o meu irmão, cortei o meu orelho, no Brasil, no céu. Eu tenho que fazer nada pra ele ver. Por pura maldade, seu filho? Maldade mesmo, maldade. Ah, é Pindaré, ele. Pindaré é o nome dele, ele tá babiando. Sou Mara onde, seu Geleia? Eu moro aqui na Vila Coelho Dias, eu sou rebundo. Nossa, eu sou rebundo. Mas são trite, né, seu Geleia? É, são. Eu tô meredando, um caderno de coelho, um caderno de coelho. Só sentado. Sentado, bem que o coelho eu tô meredando, o rapaz viu dali, tá querendo, me agrediu aí. Ele passou mesmo aí, dor de banho. Tá aqui, né, o Pindaré saiu, ele aqui pra gente conversar, a menção de coral. E este é o momento em que a equipe do SAMU vai fazendo aí todo o procedimento necessário para que o Geleia possa ser encaminhado para o hospital, né? Ele que teve aí um corte profundo no braço, né, ali na região da mão e vai ser levado para o hospital. Você vai vendo aí o trabalho do SAMU, um trabalho minucioso e rápido que o SAMU normalmente faz aqui na cidade de Bacabal, quando se trata de vítimas. E você vai acompanhando aí, ó, o trabalho de mobilização, né, de cuidado, né, com o ferimento. E a partir de agora ele vai ser colocado, vai ser levado, né, para a ambulância do SAMU. Esse é o momento, você vai acompanhando aí com a gente o trabalho da equipe do SAMU. O Geleia que foi vítima aí de um golpe, né, nessa confusão que ele acabou se envolvendo aqui na estrada da Bela Vista e agora já aí pronto, né, para ser encaminhado para o hospital. Vai ser encaminhado para o hospital após ser atendido e receber toda a atenção dessa unidade médica do SAMU que rapidamente chegou aqui no local e agora ele vai ser colocado aqui na ambulância, né, você já vai vendo aí, ele já sendo colocado aqui na ambulância para ser transportado para o hospital, onde irá receber mais atendimentos, né, mediante aí este ferimento, nessa confusão que ele acabou se envolvendo aqui na estrada da Bela Vista. E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura